Mais uma dica de uma série que não é nova, mas ela tem uma nova temporada. Já são quatro temporadas, o nome da série é Ponto Cego. Essa é definitivamente a minha top 5 sexiesto, all-time, rooftop swordfights. Você está bem? Não é melhor. Eu quero a vida. Primeiro, eu vou ter eles a confiar em mim. Eu amo você. Você é minha vida. E aí eu vou tirar eles. Você fez algo com o seu cabelo. A whole vibe é edgier. É um trium. O que você pode falar sobre Jane? Ele está começando a ver fracas. Jane, você não tem que fazer isso. Prova de me parar. Blindspot. Premiere no 12 de outubro. Na realidade, é uma série que trata um pouco de uma equipe que investiga uma série de crimes. E esse processo de investigação é muito a partir de uma mulher que é encontrada numa cidade dos Estados Unidos, completamente nua, desacordada e com o seu corpo completamente tatuado. E as tatuagens, elas remetem para situações de crimes que já aconteceram, que vão acontecer. E aí a polícia vai decifrando, através da sua equipe, todas essas tatuagens. É muito interessante porque é uma forma nova de fazer investigação, a partir de imagens, de tatuagens. É claro que o tema é conhecido, mas essa nova temporada faz com que haja uma reviravolta em todo o processo da série até então. Fica dívida. Fica dívida.